Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Encontro com uma Palavra. Nós terminamos o último programa falando sobre João, capítulo 19, versículos 25 a 27, que descrevem uma cena muito importante. Diz assim, capítulo 19 de João, versículos 25 a 27, Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ele disse, Aí está o seu filho, e ao discípulo, aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. É emocionante pensar que aquelas mulheres estavam junto à cruz. Sabemos que todos o haviam abandonado e fugido, mas a mãe de Jesus e sua irmã, a mãe de Tiago e João, a esposa de Zebedeu, estava lá. Encontramos outra referência a ela em Mateus 20, quando fez um pedido para Jesus. Ela disse, Declara que no teu reino esses meus dois filhos se assentarão, uma à tua direita e o outro à tua esquerda. E aí os outros apóstolos ficaram chateados com Tiago e João. Foi então que Jesus os reuniu. Eles deu uma grande lição e repreendeu a mulher de Zebedeu, dizendo, O que podemos concluir é que esta bronca que Jesus deu na mãe de Tiago e João não fez com que ela se afastasse dele, porque no momento da cruz ela estava lá junto com a mãe de Jesus. Também estavam lá Maria Madalena, de quem Jesus havia expulsado sete demônios. Era como se ela estivesse dizendo, Jamais me esquecerei do que o Senhor fez por mim. E o mais aflitivo de tudo isto é que Jesus estava passando por toda aquela agonia espiritual e física, maior do que podemos compreender, porque literalmente tinha o peso do mundo sobre os ombros, conforme lemos em Isaías 53, versículo 6. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E naquele momento Jesus estava preocupado com sua mãe. Aparentemente, naquele momento, os irmãos de Jesus, que não criam nele, não estavam com Maria. Eles deveriam cuidar dela, mas na cruz Jesus disse para Maria, sua mãe, Aí está o seu filho. E para o discípulo, que presumimos que fosse João, Jesus disse, Aí está sua mãe. E segundo o relato bíblico, daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. João viveu a maior parte da sua vida em Éfeso, e por isso a convicção tradicional é que Maria tenha vivido lá com ele até a sua morte. É muito importante tudo isso. E a história continua, no versículo 28, diz assim, Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, João insiste na questão do cumprimento das Escrituras. Então Jesus disse, Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de essopo, e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Os autores dos outros evangelhos escreveram que Jesus bradou em alta voz a frase, Está consumado. E aí entregou seu Espírito e sua vida. A expressão está consumado é a tradução da palavra grega, Tetelestai, que significa está acabado. Agora pense o seguinte. Durante toda a sua vida, Jesus ficou preocupado com a obra que o Pai queria que ele fizesse. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus também orou, Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Está consumado. Essas palavras são muito bonitas e importantes para nós, porque significam que não precisamos fazer nada para obter o perdão e a reconciliação com Deus. Jesus consumou tudo na cruz. Você ainda precisa acrescentar alguma coisa à obra que Jesus fez na cruz? Não. Não, porque ele fez completa esta obra. E se ele acabou e encerrou esta obra, a única coisa que nos resta fazer é confiar nela ou não. A única coisa que você pode fazer é crer ou não. Não há mais nada para ser feito, porque Jesus terminou toda a obra de salvação. O livro de Hebreus afirma isto claramente. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles, porque Deus já ficou satisfeito com o sacrifício de Jesus. Outro detalhe interessante. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. O original grego dessa frase sugere que Jesus reclinou a cabeça para lá atrás, como sobre um travesseiro. Se você imaginar os fatores físicos da crucificação, só poderá concluir que o texto está sugerindo um milagre. Com as mãos pregadas numa cruz e o corpo pendurado sobre aquele madeiro e expirando depois, será que a cabeça se curvaria para trás? Mas o texto original sugere que Jesus tenha encostado sua cabeça para trás e assim entregou seu espírito. Mais uma vez vemos a confirmação do que João já tinha falado. Você deve se lembrar que no capítulo 10 Jesus falou Dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Mais uma vez temos a confirmação de que Jesus curvou a cabeça para trás, entregando voluntariamente seu espírito. E agora o versículo 31 diz assim, Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Sem entrar nos detalhes horrorosos da crucificação, quando uma pessoa estava morrendo na cruz, a dor nas mãos que suportavam o peso de todo o corpo era excruciante e a pessoa tentava pôr o seu peso nas pernas para conseguir algum alívio para os ombros e braços e, é claro, para as mãos tão doloridas. Os pulmões paravam de funcionar e a luta em busca de ar era simplesmente agonizante. Mas o processo seria acelerado se as pernas fossem quebradas, porque não teria mais o apoio dos membros inferiores. O horror desta tortura vai além da descrição. Para quebrar as pernas, os romanos usavam um bastão enorme, como um grande martelo. Os guardas fizeram isso para os dois ladrões que estavam ao lado de Jesus. O texto diz assim, Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e, em seguida, as do outro. Mas, quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho. E o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade. E dela testemunha, para que vocês também creiam. Mais uma vez o comentário de João aqui. Quando eles perceberam que Jesus já estava morto, só para ter certeza, perfuraram-no com uma lança. E mais uma vez João acrescenta a observação de que isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Aparentemente, esta é uma referência ao Cordeiro da Páscoa, que não deveria ter nenhum osso quebrado. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a mensagem do relato de João sobre a crucificação. Os teólogos também acham muito importante este detalhe sobre a água e o sangue que saiu do corpo de Jesus quando o corpo dele foi perfurado com uma lança. O sangue é a base da nossa salvação e a água representa para muitas pessoas nossa profissão de fé no sangue sagrado derramado pelos pecados do mundo e pelos nossos pecados em particular. O sangue de Cristo representa a comunhão, a água, o batismo. João escreve mais sobre isto em sua pequena epístola que chamamos de 1ª João. E aqui temos os detalhes desta hora sagrada. O último parágrafo do capítulo 19 de João, que estamos estudando, fala sobre dois homens, José de Arimatéia e Nicodemos. Nicodemos é aquele que foi falar com Jesus durante a noite. Naquela conversa registrada no capítulo 3 de João, Jesus disse, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aparentemente, José de Arimatéia e Nicodemos eram cristãos secretos, pois os dois eram membros do Sinédrio. O lado triste deste parágrafo é que talvez estes dois homens pudessem ter se pronunciado no Sinédrio quando houve o julgamento no qual condenaram Jesus pelo pecado de blasfêmia. O lado bom deste parágrafo é que quando eles viram Jesus morrer, deixaram de ser discípulos secretos. Jesus disse, mas eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Parece que não houve nada na vida de Jesus suficientemente fascinante que convencesse esses dois homens. Foi necessária a morte de Jesus para que eles tivessem fé para se tornarem discípulos de Jesus Cristo. Foi a morte de Jesus que os levou a este ponto. O último parágrafo diz assim, depois disso, José de Arimatéia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Foi neste momento que ele realmente se revelou. E então Nicodemus chegou com mirra e aloés suficientes para enterrar um rei. Eles costumavam enrolar o corpo da pessoa morta com panos sobre os quais colocavam essências. E Nicodemus levou essências, conforme está relatado aqui, suficientes para enterrar um rei. Esses dois homens saíram dos seus esconderijos por causa da morte de Jesus Cristo. A vida de Jesus não foi suficiente para que isso acontecesse com eles. foi necessária a morte de Jesus para que eles se decidissem verdadeiramente. E é assim que o maravilhoso capítulo 19 de João termina. Ao ler e estudar este capítulo outra vez, lembre-se que os fatores físicos da crucificação de Jesus não são o mais importante. Na verdade, o sofrimento espiritual de Jesus na cruz que é. Encerrando o programa de hoje, vamos fazer as nossas três perguntas. Quem é Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. O que é fé? Fé é sair do esconderijo, como José de Arimatéia e Nicodemus, para ser identificado com Jesus em sua morte. E o que é vida? Vida é a salvação que Ele comprou para todos nós quando foi pendurado naquela cruz. Vida é reconciliação. Vida é ser reconciliado com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ficar por aqui hoje. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a Palavra. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti